Nós estamos aqui no Sternac, hoje Dia dos Pais, na grandiosa festa da comunidade, onde nós temos várias coisas hoje boas aqui, agora está acabando a missa. Depois vem na sequência o almoço com todas as famílias, você ainda está em tempo de trazer seu pai para almoçar junto conosco aqui na comunidade Nossa Senhora dos Migrantes. E junto com todo o pessoal aqui do Sternac, aqui a igreja é do lado do pontinho do Sternac. Vamos mostrar as carnes, vamos mostrar a festa, como é que ela vai ser, para o pessoal vim almoçar junto conosco aqui na igreja do Sternac. Aqui nós colocamos uma lona, onde ali vai ser o cantado bingo da igreja. Aqui nós fazemos parte aqui da cidade. Aqui ó, aqui vai ser o cantado bingo hoje, os prêmios já estão por aqui. Está aqui o meu companheiro, que é o Duna Biscarçadeira. Ele vai estar aqui assando desde as 5 horas da manhã, viu? Desde as 5 horas da manhã, 5 não, 3 horas. 3 horas, estava aqui. Esse aqui é um dos batalhadores da igreja também, porque ele está aqui todas as festas ajudando. Hoje ele vem 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã, e aí já está um oceano também, viu? Mostra aí ó, olha o tanto de caio que tem que o povo levar, entendeu? Essa é a grandiosa festa daqui da Vila do Sternac, da 23 de agosto, entendeu? Onde nós participamos aqui, e estamos aqui dando aquele apoio, o apoio cultural. Nós estamos juntos um pouco, né? É o que mais importa. Aqui está o salão, é muita comida para mim, é muita comida para um só. Vamos conversar. Olha aqui ó, vamos conversar pelo som do bingo de hoje. Se eu não ganhar, é preocupado, tá? Vamos aí. Vamos conversar. A filha é tanto aqui, como um companheiro. Como é que está lá? Traz parte aqui na igreja também. Ajuda também aqui na comunidade. Está sempre junto conosco aqui no mar. Junto com o Jéssico Aurim. Toda comunidade precisa chegar aqui, né? Isso. Vamos aí. Estamos aí. Feliz Deus dos Pais para vocês. Deixa eu pegar a mão. Eu também. Obrigado. Estamos aí para os nossos amigos. Aquele lá, olha o que corta o negócio, ó. Entendeu? Desde quando vai um pedacinho de dedo junto, mas não tem problema não. É lá de restaurante. É muito pessoal aí. Enquanto o pessoal do Paraná está junto conosco aqui nessa grandiosa festa hoje. Vamos falar com o Jéssico Aurim. Vamos ver a cozinha. Vamos ver como é que é a cozinha da igreja. Entendeu? Nós estamos chegando aqui. Aqui está o representante dessa festa geral. José Saurim. Um companheiro, um amigo. Sempre na igreja, lutando, fazendo ação social todos os dias. É isso. É isso aí, Zé. Depois você vai receber o cdzinho. Aqui mostra a cozinha. O pessoal da cozinha. Como é que está aqui, ó. Está pronto o almoço? Graças a Deus. Beleza, então. Vai, ó. Todas as nossas companheiras que ajudam aqui a comunidade Nossa Senhora. E vamos em frente aqui mostrando mais alguma coisa. Valeu. Tudo bom pra vocês. A hora da missa. Então, aí você foi. Aqui, ó. Está aqui, ó. Ajudando, lutando. Dei de manhã. Estamos aí. Entendeu? Ó, a missa é aqui agora. Agora você pode pegar. Beleza. Está na hora da missa agora, né? Daqui a pouquinho vai ser o grande almoço. Com todas as famílias. Ali onde é mostrando na lona. Entendeu? Não falta mais algum companheiro. Cartela à vontade ainda pro pessoal comprar. E hoje é o grande dia. O dia dos pais que nós consideramos tantos, velho. Nós vamos dar uma paradinha, um break aqui agora. E depois damos sequência a essa matéria. Tchau, tchau.